Essa não é a primeira vez que a sociedade se defronta com problemas sérios de epidemia. Vários são os exemplos, cólera, febre tifoide e até mesmo a tuberculose. Nesse momento, nós temos que manter, de maneira muito decidida, o equilíbrio e o bom senso. O sistema de saúde depende de organização. A logística tem que ser organizada. A busca aos sistemas de emergência tem que ser priorizado dentro daquilo que, de fato, exige atendimento de natureza hospitalar. Nós sabemos que todo esse processo de transmissibilidade vai acometer muita gente, mas os casos que vão precisar de infraestrutura hospitalar é uma pequena minoria. Mas para esses casos é que, justamente, nós temos que estar bem preparados. Consultem os sites do nosso Ministério. Usem as informações do nosso hospital. Mobilizem-se através dos recursos de telemedicina. Consultem os seus médicos e entendam que não é necessário para todo mundo as mais profundas e específicas tecnologias. Nós temos na telemedicina um bom sistema de suporte. E nós temos, dentro da reputação e da credibilidade da nossa organização, toda a condição de poder orientá-lo de forma adequada. De novo, precisamos de paciência, energia, tolerância e, sobretudo, conceito de vida de solidariedade dentro da nossa sociedade. Viver em sociedade é assim. É entender que, determinadas vezes, abrimos mão daquilo que imaginamos que é imprescindível para nós e que, de fato, não é. E justamente porque, para alguém mais, isso pode ser imprescindível. E dentro dessa linha é que nós vamos vencer. Nós vamos superar isso. Eu tenho certeza, com a ajuda de todos e com a participação de todos vocês. E uma mensagem especial aos idosos e, particularmente, os portadores de doenças crônicas. Mantenham isolamento social. Mantenham contato permanente com seus médicos e com as organizações de saúde. Não é necessário que vocês estejam em contato presencial. Alimentem de informações esses órgãos. Eles vão passar a orientação adequada para aqueles que terão que procurar os sistemas de saúde. Isso não é uma exigência de natureza temporária. Certamente é algo que, neste momento, deve ser seguido à regra, pelo bem de vocês. É isso. E aí E aí E aí E aí E aí